Por favor, escolha um herói. Por favor, escolha um herói. Por favor, escolha um herói. Apesar que eu tô sem smite, né? Mano, eu vou esperar esse Argus voltar aqui, mano. Será que ele foi lá pro Butch? Vou dar um invid aqui nele, mano. Foda-se. Tomara que eu pegue level 3 aqui no... Com XP do vento mesmo. Ah, nem fudendo, mano. E aí, meu, mano. Peguei o Red, rapaziada. Nice, mano. Tá bom. Mano, consegui pegar level 3 no time, velho. No time do time, mano. Mas tá bom. Deu bom. Mano, a Natália jogou muito agora, velho. Enfim, voltando àquele lance lá que eu tava falando. É... Mano, então. O Win tava no auge, eu tava jogandinho. Mas, mano. O Julian. Eu achei sempre um boneco muito bom, tá ligado? Bom no sentido de ser diferente. Ele é um boneco diferente, tá ligado? E... E forte, tá ligado? Então, um boneco que eu sempre quis aprender. Mas, depois o Bakugou virou man. Aí, tipo assim, eu... Quando o Bakugou pega um boneco pra jogar, eu raramente jogo, tá ligado? Pelo menos era assim. Porque... A gente jogava muito duo. Então, tipo... Eu deixava ele rushar um, eu rushava outro. Porque ele também gostava do In, mas ele não jogava tanto. Porque eu jogava de In, tá ligado? Então, foi meio assim que aconteceu o lance. Como o Bakugou deu uma... Parou de jogar o game, tá ligado? Eu... Eu peguei o Julian, né? Eu peguei esse skin aqui. Esse skin eu peguei justamente pra enviar a skin do Megumi pra ele. Né? E... Agora eu... Dei uma testada e gostei, mano. Eu joguei com ele umas pt's e agora, tipo... Gostei e tô jogando, tá ligado? E bora ver no que dá, mano. Eu não acho que eu vá rushar BR. Porque, pra quem não sabe, eu tô jogando full solo. Eu coloquei faz um tempo já, que eu não jogo duo ou trio. Então, pra mim, é um pouco mais difícil pegar top 1, top 2. Tá ligado? BR alguma coisa ou global. Por mais que eu rushe muito. Porque, às vezes, eu caio com trio contra, tá ligado? E duo no meu time. Ou trio contra bom. E trio ruim no meu time. Então, tipo... Eu dependo muito do game, né? Quero ou não, é um... É um jogo 5 vs 5, né? Então... Mas, man, eu acho que eu vou acabar virando. Vou pegar umas 100 pt's aí, tranquilo. Já tô com um especialista, já. Então... Nice. E é isso, rapaziada. Só dá ali, mano. Tá bom, tamo... Tamo quase fechando aqui o cajado. Cara, eu iria naquela... Ó, a milícia avançou, né? Fechei cajado agora, rapaziada. Nice. Nossa, deu bom agora, hein? Que dive perfeito, mano. Natalia saindo no limite ali. Nossa, leque. Tá, não vou roubar o bagulhinho dele, não. Fechei botinha também, rapaziada. Bora fazer pluma. Por que pluma é chato? Cara, eu vou fazer pluma porque eu... Tava vendo as builds dos tops... Tops globais Julian, tá ligado? Alguns fazem pluma, outros fazem... Aquelas lanças lá que... Que é as sete mares do dano mágico. Que eu até fiz no meu primeiro vídeo de Julian aí do canal. Mas eu gostei da pluma, tá ligado? Ela dá um ataque speed, é bom pra bater com a passiva. Ainda mais no late game, tá ligado? Que às vezes... Você fica sem skill, se ele que dá ataque básico rápido. Então funciona bastante. E eu acho que o Roger quitou, meu mano. Mano, se ele não quitou, ele tá muito atrás do farm, tá ligado? Quitou não. Fez o head, não quitou, né mano? Olha o quitou, não tô vendo ele mais no mapa, pô. Doideira. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vou fazer aqui de boa o meu... Meu headzão e ajudo o maluco que ele é agora. Mano, eu acho que é uma luta de ulti ali ainda, né? Nossa! Se estava morreu, velho. Se estava de ulti, foi de comens e bebes, mano. Sem conseguir lutar. Ah, qual é? Roubou o my kill, pô. Ele roubou sem querer ainda. Ele jogou o bagulhinho e pegou na volta. Eu dei muito dano, mano. Nossa, Julian é um bonequinho da hora, rapaziada. Mano, esses heróis que vieram nos 4 do Jujutsu. Tirando o Xavier, mano, eu achei ele uns bonecos diferentes, tá ligado? Uns bonecos que agregou muito no game. Trouxe uma mecânica diferente pro jogo, tá ligado? E é bom quando a Mundo lança herói assim, mano. Porque dá um ânimo, né mano? De jogar o jogo de novo. Tipo, a galera vê um boneco diferente. Pô, vou virar main, tá ligado? Não é aquele mesmo clichê de sempre, tá ligado? Mano, esse monstro tá de ult, né? Mas ele... Se ele tava de ult, meu nobre. Matei. Vem com o moço! Fica aí meu mainique. Ó meu mainique aqui, rapaziada. Meu mainique, meu mainique, não! Cara, roubou meu mainique, mano. Que feio, mano. Ah, mano. Roubou meu mainique, velho. Cara, eu acho que era meu savage, mano. Caraca, Brody... Brody pela saco, mano. Porra. Mas tá bom, mano. Vou fazer meu head aqui e depois eu vou... Vou virar na terto, mano. Eu vou esmantar aqui. Mano, o Argus foi o único que quase me solo ali, mano. Caralho, leque! Nossa, eu vou morrer aqui, mano. Caraca, leque! Eu consegui usar a minha 2 muito rápido ali. Eu nem tinha visto, tava com a tela arrastada. Ó, tá rolando uma TFzinha da hora ali, hein? O Roger, tadinho, mano. A Nathalia acabou com o jogo dele, mano. Invadindo aquele... Aquele head, mano. Eu vou roubar esse glooder aqui. Vou ficar um pouquinho recuado aqui, mano. Eu acho que a galera vai passar por aqui, ó, velho. E aí, meu mano! Ah, que merda. Nem se eu usasse a minha 3 aprimorada, eu conseguiria parar ele. Ele tava com... Tava com move speed, mano. Muito rápido ele tava. Mano, o Argus tá dando... Tá tirando a backdoor, hein, rapaziada. Tomem cuidado não, brother. Acho que ele deu B já. Eu vou limpar essa wave dele aqui, mano. Ah, ela não tá pra limpar ali. Tem Lordezinho agora, mano. Agora eu só seguro a Lorde aqui. Tentar fazer rapidão. Eu tô quase completando o Glaive, rapaziada. Completar a Glaive antes de fazer o Lorde era uma boa, mano. Mano, eu tô... Falta pouco, mano. Porque se os caras virarem aqui na TF... Eu consigo... Estourar os malucos, né, mano? Eu vou focar o Lorde aqui, mano. Ok. Consegui pegar de boa aqui. Nice, mano. Nem precisa fazer nada, mano. Esse cara amassou ali. Vou deixar minha 2 aprimorada pro... Pro veio, mano. Por conta do... Do furacão dele aí, ó. Tá bom. Tá bom, rapaziada. Agora pra fechar a build eu vou fazer Cetro, mano. Por que Cetro? Cara, Cetro porque... A passiva do Cetro é muito boa, tá ligado? Passiva ativa, né? Que eu... Ativo e... Viro pedra, né? Por um tempinho. E me salva muito. Ainda mais contra Veio e companhia, tá ligado? Então... Vai ser bom por conta disso, tá ligado? Não era pra limpar do mid, mano. A Naná foi no mid só pra limpar o mid. Só pra atrasar o game, tá ligado? Vou esperar um pouquinho, ó. Ó, se eles virar aqui eu vou ali neles, mano. Naná, né? Vou dar um daninho aqui, mano. Tá bom. Ok. Consegui arrancar a ult dele. Ok. Arranquei o mask do... Mano, arranquei muita coisa dos caras ali, tá? Só não arranquei a vida. E ainda os minas conseguiam dar um dano na 3 de lá de cima, lá, mano. Então vai ser bom. Foi bom, foi bom, foi bom. Agora eu só jogo com cautela, mano. Pra não tomar um puxão do Franco. Nossa. Olha esse Roger, cara. Ele ficou parado no meu bagulho, mano. Meu amigo. Nice. Consegui pegar outra aqui, ó. Vou puxar até 3 aqui, mano. Ok. Levei. Mano, os caras são muito inocentes, né, mano? Os caras vêm com uma sede... De como iria me solar fácil, né, cara? Tomar cuidado não, Rogerzinho. Agora eu vou recuar e... Bora, Lorde, né, rapaziada? Bora, Lorde, que... Esse moscaque que os caras viram, mano. Ó, os caras já tá brigando ali, mano. Os caras não sabem vir no objetivo, mano. Nossa, olha a vida de todo mundo ali. Mano, se eu tô ali... Caralho, mano. Acho que eu fazia um Savage, mano. Mano, pegar a rédea é muito importante. Eu vou nesse cara aqui, mano. Hum, foda que tu sem Smite, mano. Que morreu, mano. Natália, velho. Não, foi o Lápio, na real. Ah, você até deve deixar sacatar pra ir, né, mano? Que ninguém vai ir pra o Bolt lá. Hum, congela, 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 congela. Joguei muito agora, fi. Nossa, é no limite, fi. Credo. Mano, eu consegui congelar muito rápido. Quase que o Franco consegui... É, eu tava em mim, mano. Se o Franco e o Timmy, ele já era. Nossa, tá difícil da GG, hein, mano? Esse cara é muito... Retranqueiro, mano. Cê é louco, tão jogando o nosso erro, mano. E pior que um errinho bobo aqui, mano. A gente traga o game. Porque eles tem um DPS forte. Lá, pô... E a... E a Melissa, os caras da GG rapidão, mano. Um errinho aqui, tá ligado? E, tipo assim... A gente tá jogando bem melhor, tá ligado? Então, é foda perder jogo assim, mano. Nossa! Pior que você... Eu saí da frente dela bem na hora. Eu imaginava um tiro flamejante lá da casa do chapéu. Sabia que ele ia vir aqui no backdoor. Puts, pior que ele me sola, rapaziada. Nossa, mano. Eu jurava que eu solava ele, hein. É, dá pra fazer Lorde. Tá com a vantagem da solta pra nós. Mais um Lorde, mano. Mais. Mano, tiraram o Veio. Cara, bora puxar esse mid aqui antes do Lorde chegar e fé, mano. É o que a gente tem que fazer, mano. Forçar esse GG agora. Antes do Veio nascer. Ah, não tô conseguindo congelar. Nossa! Tomei muito dano. Não consegui congelar. Meu medo era esse, mano. O... Nossa, ele solava ele é nice, hein. Pô, pior que ele fez tudo sozinho, mano. Olha o over, mano. Agora eu... Nossa, que lag. Meu Deus. GG, rapaziada. Perdemos. É o que eu falei, mano. Demorou muito pra dar GG. Sem ser de vitória. Meu... Meu Brod muito ruim. Não queria dar GG de nenhum jeito. Os caras não sabiam juntar pra dar um GG, mano. Honra Mítica. Quase Glória. Os caras não sabem o básico do game, mano. Mas é isso, rapaziada. Valeu pra quem assistiu aí. Deixa aquele like maruto pra fortalecer. Se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Fézinho aí. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho